O calor e a sensação de abafamento do fim de semana devem permanecer nos próximos dias. A semana também começa com pancadas de chuva. Veja mais na previsão do tempo. Nesta terça-feira o tempo deve permanecer encoberto com possibilidade de chuva no decorrer do período. Mínima de 20 graus e máxima de 27. Na quarta o tempo se mantém instável com previsão de pancadas de chuva. Mínima de 22 e máxima de 28 graus. Uma pesquisa realizada em outubro do ano passado revelou que 44% dos recrutadores brasileiros consideram que os aspectos negativos nas redes sociais seriam suficientes para desclassificar um candidato. De acordo com essa pesquisa, o entrevistador não se pauta por algo isolado, mas une diversas informações a respeito do candidato. E você? Como se comporta nas redes sociais? Que peso isso pode ter na hora de conseguir uma vaga de emprego? Bom, quem vai responder a estas questões é Alessandra Ismanioto, administradora, especialista no desenvolvimento de pessoas e também trainer do Instituto Brasileiro de Coach. Alessandra, é um prazer te receber aqui na UPF TV em meio a uma agenda muito apertada que a gente sabe que você tem de viagens para falar de algo que está tão presente nas pessoas que são as redes sociais. Eu que agradeço, Thais. É um prazer estar aqui com vocês e esse tema é um assunto muito interessante porque nós estamos expostos o tempo todo para todas as pessoas. E como nós estamos nos comportando nesse ambiente de alta exposição. Bom, você fecha com essa pesquisa que a gente falou agora há pouco, que cerca de 44% dos recrutadores dão uma olhadinha no Facebook dos candidatos, por exemplo, para citar essa como sinônimo de todas as redes sociais? Com certeza. Seja para a minha empresa ou para qualquer outra empresa, uma das coisas que nós orientamos é dê uma olhada na rede social, dê uma olhada no Facebook desta pessoa para ver como que é o comportamento dela, quais as comunidades que ela pertence, qual é o estilo de vida dela. Isso vai dizer muito do candidato. Ela não é exatamente algo que define a escolha, mas ela é complementar sim na escolha de você fazer parte ou não de uma empresa. Bom, Alessandra, o que é que você recomenda então para a comunidade em geral? A gente acompanhou nesse final de semana uma série de informações, frases e pensamentos do grande filósofo Humberto Eco, que é muito duro, né? E fala que a internet como um todo acaba expondo, ele usa uma expressão forte e chama de imbecis, né? O que é que você diria para quem vai entregar o currículo logo ali no mercado de trabalho? Bom, muito tem a ver com o seu objetivo de vida. A superexposição do corpo, eu acredito que não é uma coisa muito interessante, e isso é um cuidado que a pessoa precisa ter. Ou seja, aquela fotinho de biquíni na praia pode ser que não lhe caia tão bem logo ali. Principalmente se está baseada a tua profissão como algo mais sério, mais comprometido, o ambiente corporativo, então isso te prejudica sim. Então, cuidado com a roupa que você usa para fazer as postagens, fotos mostrando consumo de bebidas alcoólicas, entre outros itens que a gente conhece, que as pessoas se expõem gravemente, na verdade, das redes sociais. Bom, todos nós temos opiniões sobre diferentes assuntos, e muitas vezes sentimos a necessidade de expressar essa opinião. Como é que fica isso, Alessandra? Tem que dar uma segurada? Precisa, precisa dar uma segurada, porque um rótulo ou uma imagem, como a gente fala, ela demora cinco anos para ser desfeita. Então, a imagem que eu passo para as pessoas, para a sociedade, para o ambiente onde estou inserida, vai ser a forma como eu serei lembrado. Então, a pergunta que a pessoa precisa se fazer é, como eu quero ser lembrado pelas pessoas que me conhecem, ou que podem estar me conhecendo, ou até mesmo me contratando para uma empresa que eu tenho interesse, e é meu sonho de carreira. Bom, há pouco você participou de uma formação internacional em Ohio. Esse fenômeno que a gente vê, por exemplo, do Facebook no Brasil, se vê em outros países também? Eu acredito que isso é uma característica geral, principalmente das pessoas mais jovens. Só que as pessoas estão perdendo qualquer tipo de inibição. Em tempos passados, dificilmente elas exporiam o que elas estão expondo. A forma como elas se pronunciam, as opiniões muito particulares, através dos seus julgamentos e da sua forma de pensar, muitas vezes impactam fortemente na opinião de outras pessoas. Então, uma das sugestões que eu deixo é, pense antes de escrever. E não escreva e depois vai ver o que você escreveu, né? Bom, você viaja pelo Brasil, pelo Instituto Brasileiro de Coach, ministrando cursos, e você também atuou como consultora em grandes indústrias aqui da região e também do Estado. Que perfil de profissional o mercado está buscando hoje, Alessandra? Por toda essa experiência que você tem do dia a dia, de estar dentro de uma empresa. Voltou à ativa aquele velho ditado, a empresa busca o profissional que vista a camiseta da empresa. E não a camiseta em si, mas a pessoa que está realmente engajada e comprometida com o processo. Então, eu acredito que esse ano de 2016 será o ano de validação das pessoas que têm um grande engajamento, que tem a ver com a determinação, o comprometimento, o compromisso com os objetivos da empresa e é a dedicação dentro do horário estabelecido, mas também o algo a mais. Todo profissional precisa pensar em entregar 20% a mais do que ele se comprometeu. E isso vai ser a geração de valor que ele vai gerar para essa empresa. Em um ano de dificuldade, algumas empresas estão tendo que desligar pessoas de suas equipes. Um profissional mais engajado dificilmente será escolhido nesse contexto de cortes. Dificilmente. A gente sempre diz assim, por que eu fui escolhido? Aí as pessoas dão a desculpa. Ah, foi a crise, foi a redução de custo e assim por diante. Mas aqueles profissionais que são engajados, que dão o seu melhor, são eles que permanecem dentro das organizações. Alessandra, muitíssimo obrigada. Ótimas orientações para a gente começar muito bem a semana. Bom trabalho para você. Eu que agradeço. Obrigada, Thais, pelo convite. O Esporte Clube Passo Fundo, que conta com o apoio da UPF, jogou neste final de semana contra o Juventude, no estádio Alfredo Jacone, em Caxias do Sul. O Tricolor foi derrotado por 3x1 e, com esse resultado, o time ocupa a 12ª posição e volta para a zona de rebaixamento do Campeonato Gaúcho. O próximo jogo está marcado para a quarta. O confronto vai ser contra o Novo Hamburgo, às 8 horas da noite, no estádio do Vale. Quais desafios você enfrenta no dia a dia? Como você se locomove na cidade? De carro? Usa cadeira de rodas? O transporte público? No Brasil, o assunto da mobilidade ganhou forte expressão depois de junho de 2013, com um movimento que nasceu nas redes sociais e levou uma diversidade de pessoas para as ruas para reivindicar direitos básicos, especialmente o do transporte. Bom, nós iniciamos a semana com uma série de cinco reportagens. Esta série vai tratar de direito à cidade e à mobilidade, no aspecto político, social e ambiental. Na primeira reportagem, nós vamos conhecer o projeto Universidade Educadora, que nasceu aqui dentro da UPF. Universidade Educadora, que nasceu aqui dentro da UPF. O calor começava a subir e as pessoas preferiam permanecer nos automóveis à espera que se concretizassem as boas notícias. Por volta do amanhecer, ela lhe disse no ouvido que antes de começar a chorar, pensara ter avistado ao longe, do lado direito, as luzes de uma cidade. A Autoestrada do Sul é o primeiro conto deste livro, Todos os Fogos, o Fogo, de Julio Cortácia, uma obra que foi lançada em 1966. Um relato que busca redescobrir o sentido humano, perdido num mundo perturbador, contraditório e caótico. Tudo era cheiro de gasolina, gritos absurdos dos rapazolas do sinca, brilho de sol reluzindo nos vidros e nos cromados. E por cúmulo, a sensação contraditória de enclausuramento em plena selva de máquinas concebidas para correr. O cenário é a Autoestrada do Sul que leva a Paris, mas poderia ser a cidade de Passo Fundo. Imagine um congestionamento que dura dias. Os carros viram casas. A situação obriga as pessoas a se conhecerem. Os personagens passam a ser identificados pelas marcas dos automóveis em que estão, não mais pelos seus nomes próprios. E o tempo, tal como o conhecemos, num contexto apressado dos centros capitalistas, deixa de fazer sentido. O quanto é uma crítica à nossa sociedade de consumo, à nossa aceitação passível de uma rotina mecanizada. A partir de Cortázar, nós podemos pensar a forma como nos deslocamos na cidade. O nosso direito à moradia, à saúde, à educação, a um transporte público de qualidade, ao nosso sistema de necessidades. O nosso direito à cidade e a então chamada mobilidade urbana. E como cantou Paulinho da Viola, sinal fechado, como vai você? Eu vou indo você, tudo bem? Tudo bem, eu vou indo, correndo, pegar o meu lugar, no futuro e você. Imagina uma cidade como Passo Fundo, com o tamanho que tem, já ter congestionamento como aconteceu de eu ficar hoje no congestionamento na Avenida Brasil. Isso é incompreensível. Nós temos que esclarecer à sociedade o que significa dar prioridade ao automóvel. E realmente a questão do transporte coletivo, ela é fundamental, porque nós estamos conduzindo muito mais gente do que o automóvel está conduzindo. No livro, para entender a crise urbana de Hermínia Maricato, é possível perceber que a cidade pode ser lida em diferentes e também diversos aspectos, a partir de manifestações de práticas culturais e artísticas, como legado histórico, como palco de lutas sociais. Amanhã vai ser outro dia, amanhã vai ser outro dia. Junho de 2013, no Brasil, foi absolutamente o momento desse ciclo de lutas globais, que depois retomou em Hong Kong. Antes de junho de 2013, a mobilidade não estava na agenda nacional. Ela não fazia... agenda política, eu quero dizer. Ela não era alguma coisa prioritária. Depois de junho, ela passou a ser prioritária. Se a gente pensar agora até nas últimas conquistas históricas da sociedade brasileira, para visualizar, por exemplo, a questão da Emenda Constitucional 90, de 2015, que transforma o transporte, o direito ao transporte, em um direito social, ou seja, fundamental. Significa dizer que as pessoas precisam ter acesso de deslocamento da sua casa para o trabalho, para desfrutar culturalmente, espaços públicos. Ou seja, o direito ao transporte te dá as condições de acesso à cidade. Então, a mobilidade urbana, não é por acaso que a mobilidade urbana foi um fator essencial para a gente pensar, por exemplo, o Brasil de 2013 para cá. E esse forte movimento de massas, que varreu o Brasil afora em 2013, viralizou das redes às ruas, das ruas às redes, construiu um processo altamente significativo do ponto de vista de um exercício de alta cidadania no país. Será que a luta pela cidade seria a luta por uma vida melhor? Foi na Universidade de Passo Fundo que, há cinco anos, nascia um grupo formado por professores, pesquisadores e entidades representadas pelo poder público, sociedade civil e empresas. Num primeiro momento, se pensava apenas em melhorar o trânsito e a acessibilidade dentro do Campus 1 da UPF. A ideia foi ampliada para que o grupo pudesse pensar a mobilidade urbana de Passo Fundo a partir de uma cidade educadora. O que você acha que poderia ser cidade educadora? Uma cidade bem cuidada, bem organizada. Uma cidade que investe na educação. A ideia de cidade educadora, ela nasce na década de 90, em Barcelona. Surge a partir da ideia de construir uma rede de entidades, de instituições que possam pensar o território da cidade como território pedagógico. Então, esse movimento ganha uma expressão bastante significativa, não só na Europa como no mundo inteiro. Um documento que, referendo a esse movimento, é a chamada Carta das Cidades Educadoras. Nessa carta, ela apresenta um conjunto de princípios, onde as cidades educadoras se pautam para pensar as suas políticas públicas, a sua gestão, a organização e o planejamento da cidade. Para além da escola, em diálogo com as diversas oportunidades de ensinar e aprender que a coletividade oferece, o grupo vem construindo ações educativas, para pensar a cidade como território educativo. De que forma? Pensando as seguintes questões. Qual é o potencial pedagógico de uma empresa de ônibus, de transporte coletivo? Qual é o potencial pedagógico dos clubes? Qual é o potencial pedagógico das praças da cidade? Qual é o potencial pedagógico dos museus? Como que os equipamentos urbanos se tornam ferramentas pedagógicas para a construção de uma formação cidadã permanente? A cidade constrói, intencionalmente, uma vontade de educar. A cidade constrói, intencionalmente, o território como um território educador. Isso é só o começo, viu? Ao longo dessa série de reportagens, você vai entender como a UPF, a partir do projeto Universidade Educadora, vem pensando a cidade de Passo Fundo como um território educativo, a partir das ações coletivas, junto à Secretaria de Segurança, Agenda 21 e a Frente Parlamentar Mista, que será assunto na edição de amanhã. Essas foram as notícias de hoje. A gente volta amanhã ao vivo ao Meio J30. E é possível rever esse programa sempre à noite, em dois horários, 7h30 e 10h30. Nos acompanhe também pelo Facebook. Muitíssimo obrigada pela sua companhia, um ótimo início de semana e até amanhã. Muitíssimo obrigada pela sua companhia, um ótimo início de semana e até amanhã. Muitíssimo obrigada pela sua companhia.